Seja bem-vindo, esse é o quarto encontro do workshop Como Surgiram os Seres e as Coisas aqui na oficina do 6x6 Contando Histórias, onde eu estou apresentando processos de concepção, performance, criação de roteiros para espetáculos, uso de artefatos, de corpo, de voz tudo isso dentro de uma metodologia de workshop, onde eu passo por contos do meu repertório e vou te mostrando como é que eu construo estes contos para a narração artística de contação de histórias Então, praticando oralidade, vamos começar aí com o terceiro ponto da trilogia desse espetáculo maravilhoso que é o Como Surgiram os Seres e as Coisas, um espetáculo de minha concepção, pesquisa, autoria e direção artística que está em cartaz desde 2014 e agora está em fase de captação e execução pelo Ministério do Turismo, pela Lei Rouanet e você pode também participar desse projeto patrocinando como pessoa física ou como pessoa jurídica pode me procurar se você quiser fazer parte desse seu projeto, tem seu nome aqui nesse banner que está aqui atrás e levar esse espetáculo para muitas escolas e, como eu falei para você, são três histórias que fazem parte desse espetáculo A primeira história, ela está em dois vídeos dessa série Workshop Como Surgiram os Seres e as Coisas É a Ilha de Boriquém A segunda história está no terceiro vídeo, parte 3 E esse, o quarto vídeo, eu vou falar da terceira história que é um conto indígena da tribo dos Caxinauás Os Caxinauás ficam no Acre Lá no sul da Bolívia, na fronteira com a Amazônia E são uma tribo que conta Que há muito, muito tempo atrás Havia uma índia Sim, uma índia que era a mais bela índia da tribo dos Caxinauás Seu nome era Iassá E Iassá era a namorada, sabe de quem? De Tupá Filho do grande Deus supremo Tupá Mas, como existe o bem, existe o mal E existia a Iangá O senhor das trevas Que queria tudo o que Tupá tinha Então, a Iangá foi falar com a mãe de Iassá E pediu a mão dela em casamento E ofereceu para ela, em troca, caça e pesca em abundância Durante toda a sua vida A mãe de Iassá era muito interesseira e aceitou Iassá ficou desesperada Sabia que se casasse com a Iangá Ia morar no centro da terra Nunca mais ia ver o céu Nunca mais ia sentir o ar E nunca mais ia ver Tupá Sem saber o que fazer Ela pediu para a Iangá Que lhe consentisse Ver Tupá pela última vez Nem que fosse de longe A Iangá consentiu Mas, com uma condição Que ela fizesse um corte em seu braço Para que o sangue pingado Na sua subida até o céu Fizesse um rastro E ele pudesse acompanhar No dia do casamento, antes da cerimônia Iassá se preparou Para o seu sacrifício de amor E foi subindo no céu Até que um rastro vermelho Foi cruzando Fazendo um caminho e um arco Enquanto ela subia Tupá, quando viu aquilo Pediu Para Guaracir o sol Para Luaca o céu E para Pará o mar Que fizesse em companhia Para Iassá E então surgiram Mais três arcos Ao lado de Iassá Guaracir o sol Fez surgir um arco amarelo Luaca o céu Fez surgir um arco Azuzinho Clarinho da cor do céu E Pará o mar Fez surgir um arco azul escuro Da cor do fundo do mar E assim Iassá continuou subindo Com Guaraci Com Luaca e com Pará Só Que ela ficou muito fraca Não conseguiu ver Tupá Nem de longe E foi descendo 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 Até que Enquanto ela descia Sabe o que aconteceu? O vermelho Se misturou Com o amarelo Então surgiu Mais um arco Laranja E ela continuou descendo 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 Sabe o que aconteceu? De novo O vermelho Se misturou agora Com o azul Do céu E surgiu mais um arco Lilás E ela foi descendo 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 Até que caiu Deitada ali na areia da praia E fechou seus olhinhos Pela última vez Só que ela não foi Só que ela não foi Não foi casar com a Anhangá Não foi morar no centro Da terra E então Uma coisa incrível Aconteceu Como Iassá Estava banhada Pelos raios de sol E também Pelo mar Da mistura Do amarelo Do sol E do azul Escuro do mar Nasceu o último arco De cor verde Que levou Iassá Até o céu E lá ela está Até hoje Casada com Tupá E toda vez Que chove ou faz chuva Ou faz chuva e faz sol Surge no céu O arco-íris Que é a prova de amor De Tupá Por Iassá Que história maravilhosa, né? Essa história Eu conheci No livro Como surgiram os seres e as coisas Que é um livro Que reúne Contos da América Latina A primeira história Desse espetáculo Vem desse livro também Que é a Ilha de Boriquém Que já é um texto literário Do autor Calamão Baci Como você pode ver lá No Na parte 1 E na parte 2 Dessa etapa Dos 6x6 Contando histórias Agora A história de Iassá É uma lenda indígena Coletada por um pesquisador Como todas as lendas indígenas Todas não Em sua maioria Não sei se posso afirmar isso Em sua maioria também Porque temos hoje em dia Muitos escritores indígenas Que estão escrevendo As histórias De seus antepassados E as suas histórias atuais Isso é muito importante Saber E colocar na nossa referência Quando falamos Quando falamos De contos E de lendas indígenas Importante trazer O protagonista Indígena Para a autoria Dessas lendas E desses contos E muito importante Verificar essas fontes De onde você está trazendo Essas lendas Porque a gente Cai ainda Muito Principalmente No universo educacional E social Na bobagem De achar Que o indígena É um ser Imaginário Um ser que viveu Há muito tempo atrás Que vive daquela forma Que foi pintada Nos antigos livros E que hoje Não existe mais E não é assim Para começar A gente não pode falar Índio É indígena Que é o povo Originário Daqui da nossa terra E tudo O que eles estão vivendo E fazendo hoje Faz parte Da manutenção Dessa trajetória Dessa história deles Aqui Entre nós Mas na sua terra Onde vivemos E dominamos Eles Desbravam Ainda muito Espaço Para poder conseguir Estar colocando As suas histórias As suas lendas As suas verdades Eles são uma minoria Num espaço literário E de cultura popular E de contos E lendas De Do mundo inteiro Então é preciso Que nós Como contadores De histórias Como Quando vamos falar De contos indígenas De lendas indígenas Que a gente Traga Esse protagonismo Para o indígena Para essa verdadeira Fonte De onde veio Essa história De que povo Essa cultura Emergiu De que época Quem está contando isso Em que livros Temos E está contribuindo Com a voz Que temos Para Ajudar Na estruturação Desse espaço Do indígena Entre nós Que é tão fundamental Que é tão essencial Que é tão Nossa veia Tão nossa veia O que falamos O que comemos O banho Que tomamos O nome De tantos lugares De tantas frutas E de tantas plantas E de tantas árvores Todas vieram Dessa Nesse povo Originário Que já deixou Tudo isso pronto Para a gente Aqui E a gente usa E abusa De tanto conhecimento Mas não se aproprie Deixe que o índio O indígena mesmo Protagonize A sua história Então Você viu Como eu falei aqui Índio já O hábito O hábito E olha Que eu estou Corrigindo isso Estão uns dois anos Para cá De falar o indígena E não falar mais o índio E a gente ainda tem lá Dia do índio Ainda se fala disso Na escola Então nós estamos Muito básicos ainda No conhecimento De quem São realmente Os indígenas Aqui na nossa terra E E muito Sabemos muito Reconhecemos muito pouco A respeito da importância Que eles têm na nossa vida E valorizamos muito pouco Quase nada De tudo que Ele está construído Aqui Por esse povo E Ignoramos A forma como eles vivem Aqui Ao nosso lado Tapamos o sol Com a peneira E Ficamos falando De suas lendas Né De suas histórias Enquanto eles estão aqui Do nosso lado Muitas vezes Existem situações Extremamente pecadas Pela dificuldade Em que vivem Pelo preconceito Extremo Que sofrem Pelo massacre Político E social E ambiental Que sofrem Diariamente É grave É grave a situação Então Me desculpe Mas para falar de Conto indígena É muito importante Situar Quem é esse indígena Esse tempo em que estamos Do que estamos Nos apropriando E como estão Essas condições E eu vou voltar Daqui a pouco Para falar sobre Os artefatos Que eu criei Para essa história E como eu faço Comunicações Com o público E com ela A Yanga A Yanga A Yanga Poderoso A Yanga O demônio Lá das trevas Com a Yasa Quer se casar A Yanga 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 foi falar Com a mãe de Assá Foi falar com a mãe de Assá E pediu a mãe E pediu a mãe dele Em casamento E ofereceu Para a mãe dela Caça e pesca Caça e pesca Ela pediu No dia da cerimônia No dia da cerimônia Antes do casamento E Assá Se preparou Se preparou Para o casamento E se preparou Para o seu sacrifício Também Assim E Assá Pegou sua flecha E conforme Combinado Ela fez E Assá Foi perto Para A Yanga Vou me casar Vou me casar E Assá E Assá Eu vou Foi perto Pá Com a Yanga Vou me casar E Assá Foi perto Pá Com a Yanga Vou me casar E Assá Eu vou Foi perto Pá Com a Yanga Vou me casar A Tupá Era muito poderoso Quando ele viu aquilo Ele pediu Para a Guaraci O sol Que lhe fizesse companhia Então Guaraci Fez surgir Mais um arco Junto com o dia Assá De que cor será Que o sol Fez surgir Um arco Amarelo Da cor do sol Só que Tupá pediu também Que Luaca O céu Fizesse companhia Para ir Assá O que? Que cor? Luaca Luaca O céu Sim Surgiu um arco Assuzinho Da cor do céu Então Ele pediu também Sabe para quem? Para O mar Ah sim O mar Então surgiu Mais um arco De que cor? De que cor? De que cor? O mar Fez surgir Um arco azul O escuro Da cor Do fundo Do mar E essa foi Bertupá E eu O arco Para se me acompanhar E essa foi Bertupá E eu O Para me acompanhar E essa foi Bertupá E eu O O Luaca Da minha companhia Inderindem Só que E a Sá foi Ficando fraca Foi Ficando Muito fraca Então Ela Começou A descer E quando Ela começou A descer Sabe O que Aconteceu? O vermelho Se misturou Com o amarelo Foi O vermelho Se misturou Com o amarelo E surgiu Mais um arco De que cor? O que? Vermelho Com o amarelo Que cor? E ela Foi Descendo 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 Só que Aconteceu De novo O vermelho Se misturou Com o Azul O que? Vermelho Com o azul Dá o que? Ela Foi Descendo 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 Até Cair Deitadinha Na areia Da praia E fechar Os seus Olhinhos Pela Última Vez Mas ela Não se casou Com a Anhangá Não Não foi morar No centro Da terra Não Então Banhada Pelos raios De sol E pelo Mar Surgiu É o último Arco Que levou Que levou Ficou 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 E até E até hoje Ela está Com o Tupá Lá No céu E o que Que é A prova De amor De Açaputupá Que aparece No céu Até hoje É o que Que aparece Quando Sol e chuva Casamento Da viúva Chuva e sol Casamento Do espanhol Sol e chuva Casamento Da viúva Chuva e sol Casamento Do espanhol Sol e chuva Casamento Da viúva Chuva e sol Casamento Do espanhol Muito obrigada Vocês gostaram Das histórias? Sim Eu tenho então Umas perguntinhas Para fazer Para vocês O nome Dos instrumentos Que eu toquei Aqui hoje Eu gostaria De saber Se vocês Conhecem Esse aqui Como é o nome Desse aqui? O pandeiro Sim O pandeiro O pandeiro E agora Esses dois Aqui Pois então São tambores Realmente Os tambores São tambores Vocês tem toda a razão Só que Cada tambor Tem o seu nome É a família Dos tambores Como vocês Com as suas famílias Cada um Tem o seu nome O nome Desse tambor Que é Vou ajudar Como é o nome Dele? Zabumba 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 Como é o nome Desse instrumento Aqui? Zabumba E este instrumento Aqui É um instrumento Muito especial Ele veio lá Da África Lá do Senegal É Posso contar a história A pessoa que constrói Esse instrumento Escolhe a árvore Que vai ser destinada A ser um instrumento Desde que ela é pequenininha Aqui está O tronco de uma árvore Que veio lá da África E lá Ela foi escolhida Para ser um tambor Para se transformar No Djambe E sabem o que dizem? Que quando Djambe toca O espírito da árvore canta E este é o Djambe 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 Como é que é o nome Dele? Djambe Aham E esses aqui Esses aqui Esse aqui Também Muito bem Vocês tem toda a razão São chocalhos Mas são da família Dos chocalhos É Mas cada um tem o seu nome Esse aqui Esse aqui Construído Quem falou? Maraca Muito bem Como é que é o nome Desse aqui? Quem fez Esse instrumento? Isso É um instrumento Indígena Exatamente É a Maraca E esse daqui? Ele é o pau de Pau de Como é que é o nome dele? E esse daqui? É Mas o chocalho Tem um nome Quem sabe o nome Desse chocalho? Quem sabe? Qual o nome? Não O nome dele é Caxi 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 Porque esse faz Caxi E esse faz Xixi Como é que é o nome dele? Caxi Caxi Muito bem E Esse daqui? Caxi 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 Clauta Doce Caxi Como é que é o nome dele? Caxi Caxi E esse instrumento aqui? Caxi Caxi Barriga Não é nada O meu nome é Bel Bandeira Eu sou contadora de histórias Sou musicista Sou professora Sou mãe também Estou circulando com o Sesc Pelo baú de histórias Contando Essas histórias Do folclore brasileiro Que fazem parte da enciclopédia Do folclore brasileiro E do livro Como surgiram os seres e as coisas Fazem parte de uma pesquisa Que eu faço há muitos anos Eu gostaria de agradecer Ao Sesc Por me trazer até aqui A todos vocês Que estiveram aqui esta tarde As professoras e professores Que trouxeram vocês aqui Ao Robson Que está me recebendo Com muito profissionalismo Nessa estrutura toda Para a gente fazer o melhor espetáculo Para vocês Ao Jari Que está fazendo a fotografia e a iluminação Muito obrigada A Luana Bandeira Minha filha Que está fazendo uma produção E um acompanhamento Fantástico Nessa turnê Uma salva de palmas Para todos eles Obrigada 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 Obrigado.